Olá, meu nome é Vera Azevedo, sou nutricionista na Câmara Municipal de Setúbal e é com muito gosto que estou convosco na Semana Gastronómica de Setúbal. Temos connosco aqui o João Pires, que aceitou este desafio de enaltecermos o nosso pescado, nomeadamente a cavala. Olá, bom dia, sou João Pires, sou chefe responsável aqui do Espaço Azecuque. Como a Vera disse, fui desafiado no âmbito da Semana da Cavala, a Semana do Peixe, na Câmara Municipal de Setúbal, a resgatar um bocadinho a cavala e torná-la viável, digamos assim, para cozinhar em casa. É sabido que o pescado na nossa alimentação tem um grande contributo na proteção do desenvolvimento e de algumas patologias, nomeadamente pela sua riqueza nutricional, assente na valorização e na abundância que o pescado em geral tem nos Ômega 3, nomeadamente o peixe gordo. Em termos de proteína, vamos fazer a cavala de duas formas, a cavala fresca de duas formas. Vamos utilizar esta que eu já piquei, portanto filtei, tirei as espinhas e piquei. Vamos misturá-la com ovo, pão ralado e aveia para fazer uns hambúrgueres. Esta que está filetada também, sem espinhas, vamos espaná-la na sêmula de milho e depois dá-lhe uma leve fritura. Para acompanhar, vamos fazer um arroz de feijão e umas migas de alho e covo. Estão aqui duas cavalas picadinhas, vou adicionar um ovo. Mais uma fonte proteica, também de alto valor e biológico, que no momento não mora o nosso peixe. Vou utilizar aqui um bocadinho de aveia, a aveia acaba por esticar o aparelho e também adicionar fibra. Exatamente, estamos em 5 milhas. E por fim, só para ajustar a consistência, um bocadinho de pão ralado. Aqui está, para fazer o formato de hambúrguer, é muito simples, temos a bolinha. Temos a cavala, já lhe retirei a tripa, lá está, com cuidado para não quebrar a vesícula. Verifiquei que ela é fresquinha, tudo bem. Trabalhar com o peixe de tempo seco, para ele não escorregar e para não haver contaminações, porque toda a água que ele tem pode já ter algum tempo. Esta questão da cavala tem uma cor, como podem ver, ela é escura. E isso, de facto, é que nos leva a definir como um peixe gordo. Porque o peixe gordo é um peixe de superfície e que acumula a gordura, não só no fígado, mas também na sua musculatura. Aqui o truque é utilizar a parte que tem a carne e pode ir diretamente aqui à farinha de milho. Na outra parte, vamos pincelar um bocadinho de ovo, para colar melhor. Quando ele começar a ficar branco em toda a volta, viramos e do outro lado vai precisar de muito menos tempo, porque já está amornado. Gostando aqui a nossa seleção de almoço completa, só nos resta de gostar. Gostando aqui a nossa seleção de almoço. Gostando aqui a nossa seleção de almoço.